Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande Fieri Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande Fieri Rural, comece bem o seu dia Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, hoje, dia 22 de dezembro Levando para vocês os seguintes destaques Agropecuária de Mato Grosso do Sul cresce 13,3% e fatura 70,6 bilhões de reais até novembro Novas tecnologias no campo ampliam o faturamento de produtor rural em 30% Mato Grosso do Sul amplia exportações de carne suína em 25% e fica em sexto no ranking nacional Rússia renova cota para importação de carne bovina e de apes For terra, plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra, buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 Amigo agricultor, nós da Agro Jangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agro Jangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta A ARR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas em modelos de GPS A ARR faz projeto de pulverização em plantio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A ARR realmente resolve ARR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts B7, nove 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 sete um, trinta e cinco setenta O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Na região centro-oeste, a sexta-feira que antecede o Natal Deve ser de calor, sensação térmica alta devido à umidade relativa do ar Aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas em algumas localidades Em Brasília, no Distrito Federal, as temperaturas oscilam entre 19 e 28 graus No Mato Grosso, na capital Cuiabá, são esperados 25 milímetros de chuvas hoje Os termômetros marcando entre 24 e 31 graus Em Mato Grosso do Sul, a previsão do dia de sol Entre muitas nuvens, períodos nublados em algumas cidades Onde pode chover rapidamente Em Campo Grande, as chuvas podem atingir 15 milímetros E as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus Em Dourados e região, deveríamos ter um dia de sol Aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuvas à tarde e à noite Com volume estimado de 8 milímetros As temperaturas variam entre 24 e 33 graus As informações climáticas são do IMET Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Grande FM A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja Milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade Tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 E em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert Biológico é Copert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina Representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes Aqui você encontra o K9606-VIP3 Um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 Em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Em Dourados, tem Trator Solo, 25 anos no mercado com amplo estoque de peças KUM Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda linha de filtros, rolamentos, retentores lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado E personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, 7530 Jardim Márcia Ouça agora As Cotações Agropecuárias O Índice Geral de Preços Mercado IGPM acelerou para 0,78% Na segunda prévia deste mês de dezembro, após ter variado 0,61% Na mesma leitura de novembro, de acordo com informações da Fundação Getúlio Vargas FGV Nas aberturas, o Índice de Preços ao Produtor Amplo IPAM acelerou 1,07% Ante a 0,74% E o Índice de Preços ao Consumidor IPCM desacelerou 0,7% Ante a 0,30% Já o Índice Nacional de Custo da Construção INCCM arrefeceu em 0,10% Ante a 0,26% Entre as cotações agropecuárias, a semana fecha com números estáveis Diante de leves altas registradas ao longo da semana aqui no Estado Principalmente nos grãos e na pecuária em Mato Grosso do Sul De acordo com dados fornecidos pela FamaSul, hoje nos frigoríficos aqui do Estado A rouba do boi gordo é comercializada a R$ 231,23 A vaca gorda segue comercializada com patamares de estabilidade Está valendo hoje R$ 216,71 Também já com o Fundo Rural No setor agrícola, os números também têm variações importantes Que destacam a soja no mercado físico no disponível Comercializada a R$ 129,10 O milho também no disponível está valendo hoje R$ 51,90 A saca Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tordearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Nada de anotações a lápis em cadernos nem de planilhas de computador Para controlar propriedades rurais O estudo O Futuro do Agro da consultoria Ivanta Confirma que a digitalização e gestão técnica de fazendas São tendências em consolidação no agronegócio Indica que os dados gerados pelas tecnologias emergentes no campo Tem imenso potencial de subsidiar a tomada de decisões estratégicas para o produtor A mecanização, a automação serão cada vez mais intensas e necessárias Para realizar um manejo mais preciso, eficiente e com impactos positivos na receita da fazenda Sinalizou o estudo Com possibilidade de ganhos financeiros até 30% maiores É crescente o número de produtores agropecuários Que investem em soluções tecnológicas integradas Para monitorar sua produção em tempo real Não é à toa que empresas fornecedoras de sistemas de gestão e de ferramentas digitais De precisão para o setor, como sensores e estações meteorológicas Cresceram bem acima da média da economia De acordo com o radar Agetec Brasil 2023, da Embrapa E das consultorias SP Ventures e da Home Lootings O número de Agetecs, ou seja, startups do setor agropecuário Que trabalham com tecnologia, aumentou 14,7% em relação a 2022 Enquanto o PIB brasileiro cresceu 2,9% no último ano A tendência desse mercado é expandir ainda mais Impulsionado pelos resultados transformadores De quem já aderiu ao novo agro Como otimização dos processos Aumento da produtividade e garantia de sustentabilidade Olha, a agricultura e pecuária de Mato Grosso do Sul juntas Devem faturar este ano 70,6 bilhões de reais Segundo números do levantamento da VBP Valor Bruto de Produção Realizado pelo MAPA Que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Com base nas informações de novembro Os resultados mostram que a pecuária Castigada por baixos preços no mercado geral Caiu 10,5% A agricultura que representou De forma desastrosa pela soja De 2021 em 2022 cresceu 9,5% No geral, o VPB do Estado deve crescer 3,3% Maior que a média nacional Que ficou em 2,5% Os números até agora consolidam o Mato Grosso do Sul Em sétimo lugar no Brasil Entre os estados que mais faturam no setor agropecuário O Mato Grosso do Sul é responsável por 6,1% Da renda rural nacional Só fica atrás do gigante Mato Grosso Que detém 15,9% Da produção nacional São Paulo 12,3% Paraná 12,3% Minas Gerais 10,6% Goiás 8,5% E Rio Grande do Sul 7,6% Só para se ter uma ideia Do tamanho do faturamento da produção agropecuária de Mato Grosso O nosso vizinho vai fechar 2023 Até no começo de novembro Com um VBP de 184,6 bilhões de reais A soja é a grande salvadora da lavoura de 2023 Em 2022 a loja de noza foi responsável por 23,5 bilhões do VBP Este ano até novembro a soja é responsável segundo projeções do mapa Por um faturamento de 31 bilhões de reais Crescimento de 33% No ano passado a colheita da soja sofreu com a seca Em fase importante do desenvolvimento das plantas Resultando numa perda de produtividade O milho, outro grão importante para Mato Grosso do Sul Sofreu perda de valor este ano Caindo 15,6 bilhões de reais em faturamento Em relação ao ano passado Que foi um valor de 11,2 bilhões de reais Apesar da safra recorde de 14,2 milhões de toneladas O valor médio para o período de 4 a 11 de dezembro deste ano Segundo a corretora Granos Foi de R$ 47,91 a saca de 60 quilos O que representou queda 31,67% Em relação ao valor médio de R$ 70,11 a saca No mesmo período de 2022 Essa desvalorização aconteceu em outubro Chegou até 40% Entre janeiro e outubro deste ano O Mato Grosso do Sul respondeu por 1,57% A receita brasileira Ou seja, 2,20 bilhões de dólares Com exportações de carne suína E se consolidou em sexto lugar no ranking nacional A movimentação de animais para abate No terceiro trimestre de 2023 Foi de 820,9 mil animais Melhor resultado nos últimos seis anos Entre 2017 e 2022 O terceiro trimestre de 2023 Foi 24,92% superior Os números são do boletim Casa Rural Suíno, Cultura, Economia e Mercado Que acaba de ser divulgado pela Fama Sul Segundo informações O principal destino da carne suína De Mato Grosso do Sul é Hong Kong O país respondeu por 27,67% A receita de carne suína in natura no estado Com compra de 3,55 mil toneladas O segundo lugar do ranking Com 17,80% foi ocupado por Singapura Uruguai em terceiro lugar Com 15,93% e da receita de 2,35 mil toneladas A movimentação de animais para abate Na soma dos três trimestres dos seis últimos anos Apresentou uma média de 1.910.487 animais abatidos por ano Entre 2017 e 2023 E houve uma evolução de 61% da qualidade dos animais Movimentados para abate Partindo de 1.440.654 em 2017 Para 2.362.196 em 2023 O ano de 2023 apresentou também melhor desempenho Na soma dos três primeiros trimestres Na série histórica de 2017 a 2023 Apresentando 2.362.196 animais abatidos O governo brasileiro tomou conhecimento com satisfação Da decisão do governo russo De renovar as cotas para importação de 570 mil toneladas de carne bovina Com tarifa reduzida de 50% para 15% E 364 mil toneladas de carne de aves Com tarifa zero O anúncio das cotas foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia Por meio do decreto da Federação da Rússia A União Econômica Euroasiática Também anunciou cotas para importação de 124,5 mil toneladas de carne bovina Exclusivamente para processamento com tarifa zero Sendo 100 mil toneladas para o mercado russo E o restante distribuído entre quatro outros países Membros, portanto, desta união A medida valerá de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024 As exportações brasileiras de carne bovina e a carne de aves para o mercado russo Que em 2022 somaram 278 milhões de dólares E representaram 15,4% da pauta brasileira Continuarão a crescer em 2023 Entre janeiro e outubro deste ano O fluxo comercial já alcançou 250 milhões de dólares Atingindo 22,2% do total das exportações brasileiras da Rússia Além das cotas já anunciadas Estão sendo discutidas medidas adicionais de interesse do agronegócio brasileiro A Rússia considera instituir uma cota para importação de 1,2 bilhão de unidades de ovos Com tarifa zero, válida para o primeiro semestre de 2024 A tarifa de importação de ovos na União Euroasiática pode chegar a 15% Já o governo brasileiro continuará trabalhando para fortalecer a relação comercial com a Rússia E a União, de modo a garantir a ampliação do acesso àqueles mercados de produtos agrícolas brasileiros Comide, 50 anos de tradição, confiança e parceria com o agronegócio 50 anos de bons serviços prestados, honestidade e trabalho sério Conheça a nova loja pensada para que você, amigo produtor rural, sinta-se em casa É na Avenida Guaicurus, próximo ao Parque Alvorada A equipe Comide lhe espera para uma boa roda de conversa Além das melhores soluções para a sua lavoura Comide, há 50 anos, sua amiga no campo Produtor amigo, não duvide, pensou se engenhar, procure a comida Consulte um agronegócio Wilton Pneus, sua melhor opção em dourados Pneus, agrícolas e industriais, a pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio, nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio A Avenida Marcelino Pires, duzentos e oitenta e três Próximo ao Parque do Lago Ou ligue, três quatro dois um sete sete zero zero Repetindo, três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus, especialista em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Na nossa sala de visitas, o material da Rádio Web fala hoje sobre a safra de cevada Que tem estimativa de produção recorde no Brasil Com um consumo de 2 milhões e 100 mil toneladas de malte de cevada por ano O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo Só a traça da China e dos Estados Unidos As últimas três safras apresentaram crescimento Apesar de o país ainda produzir apenas um terço da quantidade de cevada necessária Para atender a demanda O cenário reforça o potencial de cultivo no território nacional Especialmente nos estados da região sul O especialista de nutrição vegetal da UBFOL Anderson Rochotsky Aponta desafios da cultura E cuidados para o produtor As maiores dificuldades hoje Qualidade do grão de cevada para se produzir um malte com qualidade A condição climática vai interferir na questão de doenças Onde essa doença não controlada vai interferir na qualidade da cevada Além do mais, uma boa nutrição Cuidados que ele tem que ter é com doenças Principalmente doenças de grãos Que vão interferir na qualidade deste grão Outra questão Adubação em excesso nitrogenada Que pode produzir alta proteína no grão E alta proteína no grão Essa cevada não vai para cervejeiro e sim para forrageiro A previsão da Companhia Nacional de Abastecimento É de que o país atinja a marca de 511 mil toneladas de cevada neste ano E bata recorde na produção Anderson Rochotsky destaca o papel da empresa No desenvolvimento de soluções para o setor Nutrição equilibrada A gente construiu uma nutrição Onde a gente vai agregar Não só em produtividade Mas em qualidade do grão de cevada Que vai virar um mal de cervejeiro O especialista ainda lembra Que isso inclui a tecnologia de aplicação com adjuvante Com o objetivo de melhorar a eficiência do manejo Agência Rádio Web Produção e reportagem Bruno Moreira Alta Paulista Empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores Coletadeiras e para todo tipo de máquinas pesadas Das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires 6.505 Telefone 673424-6235 Desta forma, ponto final no nosso programa Grande FM Rural de hoje Quero agradecer a todos pela audiência aqui na 92,1 Conto novamente com a sua audiência amanhã a partir das 6 horas da manhã Se Deus quiser Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa